Às 9h30 da manhã, na Comissão de Desenvolvimento Regional, pode ser votado o projeto de lei para prorrogar até dezembro de 2028 os incentivos fiscais regionais nas áreas de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Às 10h, a Comissão de Assuntos Sociais recebe o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que vai prestar informações sobre os desafios, metas, planejamento e diretrizes governamentais do ministério. Também às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos. Pode ser votado o projeto de lei que prorroga por quatro anos a desoneração na folha de pagamentos. Na Comissão de Educação, está na pauta o projeto de lei que altera regras para repasse de recursos a transporte escolar. Às 11h, a CPI das ONGs vai tomar depoimentos de caciques da etnia chavante. Na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto de decreto legislativo que suspende resoluções da ANEEL sobre tarifas e distribuição de energia elétrica. E na Comissão de Segurança Pública, está na pauta o projeto de lei que cria recursos de proteção à comunidade LGBTQIA+, encarcerada.